Música Estamos aqui na Faculdade de Comunicação acompanhando o seminário sobre Arquiteturas do Imaginário que pretende incentivar o diálogo entre a Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de Comunicação através da reflexão e produção de textos. Música O evento Arquiteturas do Imaginário visava fazer um encontro entre a área de comunicação e a área da arquitetura um encontro estético, onde a gente pudesse pensar o espaço do ponto de vista do prazer, da mobilidade, do fluxo e da crise também que o espaço vive. Música Para alguns a Brasília representa, como foi dito aqui no seminário, uma espécie de maquete. Então você vive dentro de um cenário que não foi só sonhado, mas foi planejado. Então a vivência dentro desse espaço, ele propicia apreensões diversas, né? Música E esse contemplar da cidade, para a cidade, gera um tipo de apreensão do caminhante ou do andarilho, onde ele pode ter uma reflexão sobre a existência, sobre o outro, sobre a rua se torna um personagem de romance. E isso é importante a gente entender que não é no campo literário, no campo do cinema, você pode deslocar o protagonismo do personagem para o ambiente. Música A gente procurou ver no cinema e na literatura o que esses espaços imagéticos falavam da arquitetura. Talvez no próximo seminário, pensar a ideia de monstruosidade, né? Ou a ideia de monstros, a monstruosidade estética, a monstruosidade ética, a monstruosidade social. E porque a gente sentiu que houve uma boa receptividade em relação a esse encontro aqui. Música 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 Música